Um assunto importante tem tomado conta das redes e alvo de muitos debates, embora com muita desinformação. Trata-se do Projeto de Lei 399-15, que está na Câmara dos Deputados e que visa permitir o plantio da canábis sativa para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. Mas vamos direto ao ponto. Não, esse não é um projeto de lei que visa liberar o uso recreativo da maconha no Brasil. Ninguém vai estar liberado para fumar por aí. É, na verdade, um debate ainda mais importante. Estamos falando principalmente de saúde. Além disso, essa PL 399-15 sequer trabalha com a ideia de cultivo individual. O plantio será permitido apenas por pessoas jurídicas como empresas, associações e o SUS. Hoje, sem essa lei, a produção é totalmente estrangeira e o abastecimento interno depende da importação das indústrias farmacêuticas. Portanto, estamos falando de algo que já é permitido no Brasil, porém comprado de fora. O que torna mais difícil o acesso para as pessoas mais pobres e deixa o recurso quase que exclusivo aos mais ricos. Isso porque o preço de uma caixa custa, em média, R$ 2.123. Com a PL, a canábis medicinal poderá ser adquirida gratuitamente no SUS. Só que aqui vale um ponto importante. Só será usado para doenças em que a canábis medicinal tem eficácia comprovada cientificamente. E aqui não tem tentativa de alteração de bula. A canábis medicinal é eficiente para pacientes com dores crônicas, autismo, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, epilepsias e muitas outras. Estudos mostram que crianças que tinham várias convulsões por dia praticamente zeraram esses episódios com o medicamento. Então, resumindo para que não reste preconceito. O projeto de lei é para liberar o uso de canábis, um produto natural para fins medicinais, para ajudar pacientes.